Fala galera do YouTube, beleza? Ale Pontelo na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, trazer hoje aí uma dica rapidinho aí, na verdade não é bem uma dica porque as pessoas tem, cada um tem seu modo, né? E as suas DLCs preferidas principalmente, né? Então assim, mas muita gente me pergunta quais as DLCs que eu uso, que eu tenho, né? E pediram pra mim fazer um vídeo específico sobre DLC, até o que eu recomendaria. O que eu na realidade, no meu modo de pesca pra mim, que eu recomendaria é o que eu tenho hoje, tá? Então eu vou passar para vocês uma a uma aqui, não são muitas, né? Mas é alguma só que eu tenho aqui. Eu vou mostrar o tipo de vara, o que vem mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá, pra não ficar muito demorado esse vídeo aqui. Estamos aqui na página do Fishing Planet, tá bom? Então, primeiramente aqui, já vou mostrar uma coisa aqui galera. Pra quem for level inicial aí, eu acho que até um level aí, deixa eu ver, um level 12, 13, até um level 15. Tem um pacote que chama aqui, ó, Comprar Pro Angler Sport Boomer, tá? Foi mudado um equipamento que tem aqui, que antes na minha época não tinha, tá? Que na realidade, eles acrescentaram essa Sport Top Waiter Night Pack, tá? Que é um equipamento de 10kg de artificial, muito boa por sinal, tá? Esse pacote galera, eu lembro que quando eu tinha level 9, mais ou menos, ou 10, eu comprei ele e me ajudou muito, tá? Ele não vem um Samurai de 200kg aqui, mas eu vou mostrar na outra DLC que eu peguei. Mas ele me ajudou muito, principalmente já pra ir pra Flórida, pra pegar os vestes tranquilos, farmar, sem nenhum problema. Mas eu, esse pacote, ainda não dava pra mim brincar lá em Michigan, por exemplo, né? Com uma vara de boia de 15kg, 13kg pra cima aí, tá? Tem umas varas boas aqui de 10kg, dá pra você pegar lá na artificial, mas é melhor lá, é boa, tá? Então aqui, esse pacote, pra quem tá até level 12, 13 aí, eu recomendo muito que vocês peguem, tá galera? E essa Sport Top Waiter Night Pack aqui, galera, Night Pack, né? Pack não, Pack, né? Deixa eu mostrar aqui, é uma carretilha, vara de artificial, vem todas essas riscas em linha também, tá? Vamos mostrar o que ela vem aqui, ó, você ganha, com quase todas elas galera, você ganha 20 baitcons aí, que é a moedinha aí, tá bom? Então, se você comprou, vamos supor, 6 DLC que veio 20 baitcons, você faz 20 vezes 6, tá? É acumulativo, beleza? Antigamente, eles pagavam 40 mil em dinheiro, galera. E eu tô vendo que quase nenhuma DLC hoje em dia está pagando 40 mil em dinheiro, mas eles acrescentaram aqui 20 slots de armazenamento, né? E um slot para aparelho montado, que é aquele que a gente já deixa montado já, então você vai ganhando agora um slot a mais quando você comprar, tá bom? Então, nesse equipamento aqui, nessa DLC, galera, o que que ela vem, ó, a Best Caster 220 Sport NE, é principalmente a que eu tô mais usando hoje, tá? Pra pegar best, até outros peixes aí, até 10 quilos, até um pouquinho mais, tá bom? Então, 2.2 metros, ela tem um bom arremesso também, e isca de 10 a 40 gramas, muito bom também, tá galera? Então, aqui, ela chega até 10,5 quilos, tá vendo? Ação rápida. Ela tem também, deixa eu ver, o Concelor 3500 Sport, deixa eu ver de quanto que ele quer, também 10,5 quilos também. Tá casadinho aqui, tá vendo galera? Vamos ver aqui o que ele dá aqui também, ela é uma carretilha, tá? Nesse equipamento aqui, aí vem também multifilamento, colheres, rig, tá? Isso aqui sempre vai vir, tá galera? E vai vir também um cesto de peça de 30 quilos, não é muito bom, né? Poderia ser um de 70, é mais ou menos aí. Essa aqui eu tenho, eu recomendo, tá? Principalmente pra quem gosta de pescar best, tucunaré, e até outros peixes aí, de até uns 12, 13 quilos, dá até pra você tirar com essa vara aqui, na artificial, recomendo muito, tá? Aqui, vamos mostrar aqui a outra que eu tenho aí, Sport Ultra Leite, que é dentro daquele pacote que eu falei pra vocês, tá? Vamos mostrar agora aqui, essa aqui, Sport Ultra Leite Paint Fish Pack, vamos lá, vamos mostrar essa aqui, vamos ver aqui. Pra mim não tá aparecendo o preço da DLC, tá galera, no conjunto, eu sei que ele acaba sendo mais barato pra quem ainda não comprou esse pacote. Quando você vai jogar, quando você não tem esse pacote, eles dão um desconto aí, ele não sai todos a 10 reais, ele sai um pouquinho mais barato. Então, aí você pensa aí se vai te valer a pena ou não, aquilo que eu sempre falo, leia a descrição pra ver se te interessa, né? Aqui nesse aqui, o que que ele vem, galera? Nesse, é, Sport Ultra Leite aqui, ó, Paint Fish aqui, ó, vamos lá. Mais 20 baitcons, mais 25 slots de armazenamento e mais um slot de vara montada, belezinha? Isso aqui, mais ou menos o que vem sempre. Então você já teria 40 moedas de ouro aí, se você comprasse essas duas, tá? Então ela vai vir uma vara de pesca de carretilha, tá? É, excelente combinação, outra leve, tá? Belezinha. Ela é uma Fighter Light 190 Sport, quer ver? Ela é de 4kg, se não me engano, é isso mesmo. 4kg, é uma varinha branquinha que eu uso também, pra pegar peixe pequeno, eu gosto muito dela. Eu pego até Tucunaré com essa artificial aqui também, tá? Pra pegar Tucunaré também dá pra pegar de boa também. Só que ela vem com molinete de 2.9, tá? De, de, de quilo, tá? Então ele é bem fraquinho, por Tucunaré em si. Mas a vara dá pra você colocar uma outra, uma outra carretilha aí de 4, 4kg, 4,5kg, às vezes colocando um pouquinho só mais, só, eu não gosto de fazer isso, mas 4,5kg, 4kg cravado, também é bom, tá? Mas é um excelente material pra pegar peixe pequeno, eu recomendo muito também, tá bom? E aqui ele vem cesto de pesca, 25kg, tá? Fora aqui a mono, multifilamento, colheres, só que eu não vou comentar, galera, porque isso aqui, é, vem, todas elas vêm colheres aleatoriamente, jigs, vem lula, vem todas essas coisas, tá? Dá uma, dá uma lidinha aqui antes de vocês verem aí, tá? O cesto também não é muito alto, até porque é uma vara pra level baixo, tá? Pra você pegar, não é que é level baixo, mas pra você pegar peixe pequeno, tá? Vamos voltar lá, vamos aqui no esporte ou de fit pack aqui, ó. Vamos, isso aqui eu também tenho, isso aqui vocês podem ver que tá tudo na minha biblioteca. Esse aqui é um conjunto, tá? É, de porta-varas, mochila, eu já troquei tudo no meu, já comprei do jogo já, né? Eu não tenho nem de DLC que eu tenho montado, é do jogo, eu peguei os últimos, eu comprei quando cheguei no level 40, tá? Mas pra quem tá começando é muito bom e ele é bonitinho, tá, galera? É bem bonito mesmo. Mas vamos ver o que que vai vir aqui, ó. É, 10 slots de armazenamento, boné, aquele que tá lá em cima, é, sem a lanterna, tá? A lanterna é só fazendo a conquista lá de pegar 100 peixes à noite, tá bom? A jaqueta de pesca, aí ela pode guardar mais 12 iscas e mais 3 linhas, ela vai acrescentando, né? Vamos lá, se você, acrescentando assim, vamos dizer que você tem hoje um espaço pra 10 iscas e 3 linhas. Quando você ocupar, é, quando você equipar a roupa, ela vai te dar mais essa quantidade aqui pra você poder equipar também. Então já vai ter 22, entendeu? E assim vai indo, tá bom? Vai vir aqui, ó, varas, é, é, deixa eu ver pra quantos que vai vir aqui. É, o porta-varas exclusivo de Nova Série Esportes, é, espaço suficiente pra armazenar 5 varas e 5 molenetes ou carretilha. Ele já é legalzinho já, tá vendo? E uma mochila, exclusivo esporte projetado especialmente para armazenamento seguro, 7 linhas mais 50 iscas, tá vendo? Então, tem bastante coisa. Esse aqui, galera, eu não vou, eu vou falar pra você que eu não recomendo comprar não. Mas como tá dentro desse pacote da Angle Esportes aqui, Wunder, se tiver o preço em conta pra vocês aí, porque pra mim não mostra agora, tá, galera? E na minha época era um outro preço. Eu lembro que aqui, ó, vamos supor aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, por baixo, tá? Eu lembro que esses 70 reais saiam por 30 reais pra mim, na minha época. Só que não tinha essa DLC aqui do Esportes Top 8 Nightpack aqui, ó, que é uma excelente DLC, tá? Então, eu acabei comprando por isso e me ajudou muito, até, pra mim, upar aí nos levels mais baixos, tá? Vamos lá, Esportes Float Pack. Vamos ver o que vai vir aqui nessa Esportes Float Pack, eu também tenho também. Vamos lá, aqui, ó, ela é branquinha, elas são todas branquinhas nesse kit, tá? Mais 20 baitcons, 20 slots, um slot de paramontada, belezinha. Vamos pular aqui, é o de sempre. Vai vir uma Nero, 390, comprimento de 3.9, 5,5 kg, tá? Vai vir uma Calisto MG, 3.000, deixa eu ver o recolhimento dela, de 4 kg, ó, tá vendo, ó? Esse molinete você pode colocar naquela outra varinha que eu falei pra vocês, que tava de 2,9 kg, tá? Além de usar com essa aqui, você pode colocar naquela lá também. Essa vara, ela dá um arremesso muito longo, muito longo mesmo. Eu gosto de pegar picão com essa vara aqui, os peixes pequenos aí. Eu gosto de pegar com essa vara aqui, que ele dá arremesso de, ó, acima de 45 metros, chega a dar, depende da isca que você colocar, ela chega a dar 55. É um absurdo, é muito boa, meu, eu gosto muito dela. Mas lembrando, galera, que esse equipamento aqui, ele é pra pesca de boia, tá? Já não é de artificial. O que eu quero dizer é que você pode usar esse molinete naquela vara da artificial que eu mostrei anteriormente ali, tá bom, galera? Mas esse equipamento aqui, essa vara, é pra pesca de boia, tá? Mas é um excelente material também. Dá até pra pegar os Tucunares lá, nos eventos, inclusive, até. Não tem problema nenhum na boinha lá com o Shiny lá, sem nenhum problema. Aí o que ele vem também? Ele vem linha mono, boinha, tá? Vamos ver o que vem mais aqui. É, sexto Fish Cabin Plus, de 15kg, 30kg, ó. Tá vendo? Já deu uma aumentadinha, mas também é pouco, porque é uma vara de level baixo. Essa aqui eu tenho também. Também, vou falar pra vocês que eu não uso muito. Não uso muito essa vara aqui, não. Mas eu uso esse molinete equipado naquela outra vara que eu mostrei pra vocês, de 4,5kg, tá bom? Vamos lá? Vamos voltar aqui. Vamos na Sport Spine Trout aqui também. Eu não lembro essa aqui de cor, qual que era? Deixa eu ver, deve ser artificial com certeza. Ó, 20 bait com slot, tá? Beleza? É campeão de truta, vamos lá. A Aurora 250 Spot, comprimento 2,5. Muito bom comprimento também, arremesso longo, tá? 5 a 15g, muito bom pra iscas ultra leves, né? Iscas levinhas, né? É de 4,5kg, ó. Tá vendo? Uma boa, uma boa varinha também. Vamos lá. Aqui ela tem uma Prima Scots, o molinete também, de 4kg, ó. Tá vendo? 4kg. Essa vara também, ela dá um excelente arremesso também, galera, tá? É artificial essa aqui. Muito boa, por sinal, tá? Essa aqui eu recomendo vocês pegarem se forem levels iniciais aí, e estiverem brincando, principalmente em truta. Até pra pegar o toconaré, lá dá pra você pegar tranquilo com essa cavara aqui também, tá? Então, eu recomendo. Essa aqui eu gosto, inclusive eu uso ela bastante pra pegar também, até o picão também, não só com aquele equipamento montado, como esse aqui também, tá? Aqui ali vai vir também colheres, vai vir gravatas, vamos colocar saber mais aqui. Ele vem também um cesto de 30kg. Ainda é baixinho por causa do level, tá? Essa aqui eu também recomendo, tá bom, galera? É aquilo que eu falei, galera. DLC é particular. Eu posso gostar de uma e você de outra. Eu vou falar o que eu tenho e o que eu uso, tá? Eu não vou mostrar nenhuma a mais do que eu tenho, tá? Porque eu gosto de falar do que eu tenho e do que eu conheço. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aí, mostrando as minhas DLCs, né? Mas claro que você tem a sua livre escolha de escolher uma DLC que você achar melhor. Vai, pesquisa. Clica nas DLCs. Se tiver no preço pareado ali, leia a descrição, vê o que oferece, tá bom, galera? Não, também, eu não sou o dono da verdade e não só sou eu que estou certo, tá, galera? Não pensa assim, não. Façam pra vocês também. Tentem também dos modos de vocês também, tá? Vamos lá. Sporting Cast Best Pack. Essa varinha me fez campeão. Duas vezes. Essa varinha, pra quem já me conhece há muito tempo já, sabe que eu sempre pesco com ela e vira e mexe, eu tô sempre pescando best com ela, independente de eu ter aquela outra top waiter lá, eu amo essa vara. Foi o que me deu dois títulos, muitos lugares entre os 10 lá nos torneios, tá? Ela também vem em 20 baitcons, 20 slots, 20 slots. Essa aqui, galera, eu vou falar de paixão, eu vou acabar falando do coração, porque eu amo essa varinha, esse equipamento aqui, tá? Ela é uma Firecast 260, tá? De 2.6, de 14 a 42 gramas. Boa pra você colocar artificiais aí, de superfície aí, né? Principalmente as Puper, já a Bejig também de 42 gramas, tá vendo? Ela é própria pra Bez mesmo, tá? Essa varinha. 8 kg a vara, tá bom? De 3 a 8 kg, belezinha? Aí lá tem uma Helios Sport, que é uma carretilha, recolhimento de 5.8, tá? Muito bom, é até altinho pra ela, tá? Velocidade de recuperação, 55. Tem melhores, claro, mas ela é altinho pra ela, pelo peso dela. E ela tem uma frição, o quilo máximo dela, de 7 kg. Aquilo que eu falei no começo, eu amo esse equipamento, pra mim é um dos mais equilibrados que eu tenho, né? E eu amo esse equipamento aqui. Não adianta. Mas eu recomendo sim, pra quem quer comprar só ela, pra pegar a Bez, por exemplo, quer comprar só uma DLC baratinha, ou essa, ou aquela Top Waiter, a Top Night, tá? Aí você escolhe entre as duas, tá bom, galera? Aí fica ao seu critério. Mas eu, particularmente, gosto dessa aqui, mais do que a outra ainda, mas é pessoal meu, tá? Por causa de eu ter ganho os títulos, tudo com ela, né? E ela vem também, as iscas, multifilamento, belezinha, tudo. E vem 30 kg também no Samurá, tá? Ainda é pouco o Samurá, belezinha, vamos voltar aqui. E tem essa Sport Heavy Cast Pack, tá? Odeio esse equipamento, nunca usei. Só pra testar e detestei. Não uso nada dela. A única coisa que eu ganhei boa dela foi os 20 baitcons, né? Agora vem os 25 slots de armazenamento, um slot para aparelho montado. E o que que ela vem? Uma vara Cosmo Cast 190. Só que, ó o comprimento da filha da mãe. 1.9. Eu queria saber quem que foi a anta do Fishing Planet que me colocou uma o mole, uma carretira de 22 kg com uma vara de 1.9. Ela dá arremesso de 30 metros. Tudo bem que tem lugares que você não precisa arremessar muito mais que isso. Mas pelo amor de Deus, põe aqui, põe uma vara de 2.5. Tá, você vai falar, ah, mas 22 kg é uma boa, tá? É uma boa. Mas se você comprar as últimas varas pra você tentar equilibrar com esse 22 kg, tá? Pra você tentar equilibrar. Tentar. Escuta o que eu tô falando. Porque acho que tem que vir uma outra, uma nova expansão, novos equipamentos pra tentar equilibrar com essa carretilha aqui. Tá? A carretilha é excelente, mas a vara é péssima. A vara é de 23 kg, né? E a carretilha é de 22 kg. Eu detesto esse equipamento. Eu nunca usei ele. Nunca usei ele. Eu só dei uns arremessos, até peguei peixe só pra testar, mas detestei ele, tá? Essa aqui eu não recomendo por causa de uma outra DLC que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então ela vem aqui. Agora, se vocês compram logo nesse pacote, então você vai ter ela. Aí você guarda aí, de repente sai a nova expansão aí com novos equipamentos e sai uma vara boa, né? Com um comprimento maior e que equilibre com esses 22 kg. Aí a gente faz um esquema, belezinha. Mas se não ela vai ficar guardada, eu garanto pra você que ela vai ficar guardada no seu inventário, gente. Vai ficar guardada mesmo. Vem aqui flúor, vem um monte de coisa bacana também. Vem a linha 18 kg, 14 kg, né? De flúor e mono. Belezinha, vem coléria. Vem cesto. Aí aqui uma coisa boa que já vem nela aqui. Um cesto de 70 kg. excelente pra você farmar, por exemplo, na Flórida. Excelente. Tanto na Flórida, pegando até, de repente pegar um robalo ou outro e depois voltar pros bés, né? E pra qualquer outro lago aí, né? Que não seja muito grande os peixes. Também você não vai querer pegar gás e jacaré, né? Com esse cesto, né? Você vai pegar dois e você já encheu, né? Lógico, né? Todo mundo sabe, né? Não demorou, é nóis. Não preciso citar, tá? Então assim, pra peixe pequeno, você tá formando até a Flórida ali, até se você falar ali com os luxos em Michigan, dá pra fazer um dinheirinho. Só que você tem que ficar muito tempo lá pescando, virando o dia lá, mas eu não recomendo, eu recomendo acima de 90 kg, 100 kg lá pra Michigan, tá? Então, esse aqui que eu passei pra vocês, galera, é o pacote inicial pra quem começa o jogo. Se ele tiver uma promoção aqui, com aquilo que eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, se você for comprar separado, vai dar 70 pau, mais 50 aqui, vai dar 1, 2, 3 e 50. Vai dar 73 reais, tá? Se você for comprar individualmente, vai pagar, acho que esse preço, 10,49. Aí, se eu não me engano, ela, é, quando você pega esse pacote aqui, ele sai pela metade do preço. Então, se você tá level novo aí, até um level 15, até 18, você tá um level 18, não tem muito equipamento, eu recomendo comprar esse aqui sim. Por causa dessa Top Waiter, e por causa da Best Casting também. E aquelas varinhas de 4 kg também, que você vai se divertir muito com elas, tá? E é isso aí, galera. Então, agora que eu mostrei esse pacote inicial aqui, tá bom? Então, vocês veem direitinho aí. Pra quem tá até, acho que até um level 18, eu recomendo, por causa desses, de 3 equipamentos que tem aqui, que seria a Top Night, como eu falei agora, a Best Pack aqui, né? E essas outras varinhas pra você, de 4 kg, pra você brincar aí, com outros peixes menores também, tá? Então, aí fica a seu critério. Não estou falando pra vocês comprarem, e nem que vocês vão ser campeões, e pegar vários peixes, e comprarem ela, tá galera? aí já é outra história, pescar é outra história, né? E aí, o que que eu tenho a mais, galera? Só tenho duas DLC a mais, eu não tenho mais nada, mais nada. O que que eu tenho? Eu tenho a de aniversário, tá? Deixa eu clicar pra vocês aqui, ela tá custando 37 reais, aí 99, então 38 reais. Ela vem com esse equipamento aqui, ela vem duas varas de artificial, com molinete, tá? Não é carretilha. Aí, o que que você já ganha aqui, ó? Os 40 mil de crédito, tá? De dinheiro, beleza? Mais 20 baitcons aqui também, e você já ganha 7 dias de prêmio, tá? Então você acabou de comprar, ganha 7 dias de prêmio pra vocês aí também, tá bom? E aí, o que que você aqui, ó? Aumenta a quantidade de slot de armazenamento, mais 40, e ganha mais 2 slot de aparelho montado, ó, tá? Essa aqui, nós já estamos falando de uma senhora vara, tá galera? Que é pra você pegar os reis salmões, aí, você lá, tentar pegar os luxo mesmo lá, com o artificial na crank, pegar o tarpão, roubar, o tarpão dá pra pegar um equipamento menor, Mas eu vou falar do equipamento pra vocês aqui, elas são duas varas Rivertex, tá? Uma Salmonster 220 de 2.2 de comprimento, tá? 18 a 56 gramas, vamos lá, ela é de 19.5 kg, de 7 a 19.5 kg, top, é a, pra pegar peixes, os maiores peixes que tem no Fishing Planet, tá bom? O, tirando aí desse, você vai rebocar tudo, tirando os peixes grandes, você vai rebocar tudo, não vai dar nem graça, então esse aqui, é você pegar os peixes grandes, tá bom? E vem uma outra vara aqui, a Salmonster 270, de 2.7 de comprimento, um pouquinho maior, pra dar um arremesso melhor, só que ela tem um diferencial, que é na grama da isca que cabe nela, tá vendo? Já são iscas mais pesadas, de 21 a 60 gramas, então se for usar isca mais pesada, usa essa, se for mais iscas mais leves, usa essa aqui, abaixo de 21 gramas, tá? pra você ficar equilibradinho ali, não ter problema, vamos lá, é, o que que ele tem aqui, resistência da linha, tá? Aí o que que a gente vai ter aqui, é, molinetes e carretilhas, tá? Eles são dois molinetes, tá galera, são dois molinetes, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, é, cadê? Rivertex Redfish 4500, galera, relação de 5.4, não é tão alto, ele é recolhimento baixo, mas, tranquilo para essa vara, tranquilo, porque ela tem uma recuperação de 80 centímetros, tá? Então ela tem uma boa recuperação, mas é, mas é baixo, para esse equipamento é baixo, poderia ser melhor aqui, esse 4, poderia ser um 8, nesse 5, poderia ser um 6 aqui, entendeu? Para dar uma melhorada, mas, mas é excelente equipamento galera, não tem problema não, tá? É, linha mono filamento, e ela é de 16 kg, tá galera? Você pode colocar essa aqui, de 16 kg, com essa de 19 kg aqui, tá? Equipar com a Rivertex 220, e aí você ganha um outro molinete, o Redfish 5500, 5.4 também de recolhimento por um, né? Isso aqui, um, é uma volta do carretel, tá galera? Então o carretel vira 5.4 vezes, para cada uma volta da manivela que você dá, entendeu? Então esse é o recolhimento, é assim que se baseia o recolhimento, quanto mais alto for esses números, mais rápido é o recolhimento. Só que entra um outro detalhe técnico, que eu peço para vocês assistirem os vídeos do Fishing Planet Dicas, que eu falo sobre equipamentos de pesca, a diferença entre molinetes, e como entender a descrição, tá? Vamos lá, ele também tem 80 cm de recolhimento, só que era de 19 kg, tá galera? 19 kg. Aí você já equiparia com essa aqui de 21 kg aqui também. Não que você não possa equipar com essa de 19,5 kg, tá? Mas se você for deixar as duas montadas, que eu acho até improvável, você vai acabar só levando uma, deixar a outra guardada, que é igual eu faço, né? Então você pode ir trocando, depende lá para onde você for aí, conforme o tamanho e tamanho da isca que você vai usar, que é essa aqui, você vê aqui, tá bom? 18 kg aqui e 56 gramas, conforme o tamanho da isca que você vai usar, e conforme o tamanho, o arremesso, né? Se quiser um arremesso bem longo, usa de 2,7. Se tiver um menos longo, como eu falo assim, porque 2,2 já dá um bom arremesso, você usa de 2,2, tá bom? Vamos lá. E o que que ela vem mais aqui, ó? Aí ela vem muita coisa, tá? Bastante crank, spanner, gig, linha de flúor aqui de 15 kg, 18 kg, dá para você equipar esse equipamento com mil metros, tá? E as duas de flúor carbono, que é excelente, flúor carbono para artificial, não tem igual, até rimou agora, né? Vamos lá. O que que a gente ganha mais também? A jaqueta para equipar 15 equipamentos, tá? Para você conseguir colocar mais 15 equipamentos, de duas linhas. Ganha porta-vara de 2, tá? Molinetes ou carretilha, 2 também, tá bom? Sexto, aí aqui que já entra a coisa bacana dela, ó. Você já ganha o sexto, não é a fieira, que você, a fieira você não pode soltar os peixes, é o sexto, de 200 kg, que é o máximo que o jogo oferece, tá? Então, e aí você tem também aqui, ó, licença expandida da Califórnia, Alaska, Alberto e Michigan por 7 dias, tá bom, galera? Deixa eu ver aqui se ele está dando prêmio, eu não vi o prêmio aqui. Ah, está aqui, galera, 7 dias de prêmio, eu esqueci de falar 7 dias de prêmio, ele também dá 7 dias de prêmio também, tá? Então, esse equipamento eu recomendo sim, eu recomendo sim, principalmente já para quem está aí de Michigan para cima, vale muito a pena, tá? Mesmo para você pegar ali no robalo branco, no curvinão, no tarpão, no gajacaré, dá para você usar esse equipamento também. Então, Fish and Planet, aniversário, essa eu tenho e recomendo, tá, galera? Vamos lá, agora a outra que eu amo também, essa vara também, é a Springcast, Springcats Pack, tá? Eu amo esse equipamento aqui, eu acho ele muito bonito. Então, aqui vamos lá, ela dá 40 mil de créditos nessa aqui, beleza? 40 mil de créditos, 20 baitcons, 7 dias de prêmio, 30 slots de armazenamento, 2 slots para aparelho montado, tá? Então, mais slots para aparelho montado aí, para você deixar tudo salvo e não ter nenhum problema. Só lembre de tirar a linha, desmontar o aparelho, para fazer igual eu, depois ele vai montado automaticamente com 1.000 metros de linha, tá? Eu não sou um pouco! Aí você já viu, vai perder 1.000 metros de linha para brincar com 60 metros só, tá bom? Então, vamos lá, as varas aqui que ela vem, ela vem uma Deep Crowley aqui, 340 de 3.4, de 15,5 kg, e tem uma Deep Crowley 370, que eu uso essa aqui, de 3.7 de 15 kg, eu só uso essa aqui, eu nem uso a de 15,5 kg, eu prefiro usar essa menorzinha aqui, de meio kg a menos, mas ela tem um arremesso mais longo, lembrando que não são todos largos, e você vai ter um arremesso super longo, tá galera? Mas por exemplo, para pegar o tarpão, essa vara é excelente, você arremessa lá onde precisa, acima dos 40 metros lá, tá? E aí o que ela vem também? Uma ST PONSTER 5000, relação de recolhimento dessas duas, é 4.5, tá galera? Que é para pegar peixes grandes aí, tá? 70 cm de recolhimento, e ela de 12 kg, tá? E tem uma SPONSTER 6000, também de 4.5.1, de recolhimento, 70 cm também, e 13 kg, eu uso essa aqui ó, essa SPONSTER 6000, com essa aqui ó, Deep Cloud 370, de 15 kg, tá galera? Esse é meu equipamento montado, essas duas aqui ó, eu nunca usei, mas está lá guardado, se um dia quiser, acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, esquecer esse equipamento, eu tenho isso aqui de reserva também, tá? Ele vem também, monofilamento, vem isca, tudo, belezinha, vem jaqueta de pesca, com 15, peso máximo do peixe, deixa eu ver, centro de pesca, peso máximo, de 200 kg também, mais um de 200 kg, tá? Então você, se você, vamos supor, você já tem dois, é de 200 kg guardado aí, e vem também, é, um porta-vara de vara 2, molinete e carretilha 2, licença, expandida por 7 dias de Missouri, Carolina do Norte, Louisiana e Michigan, tá galera? Então, está R$ 36,99 e R$ 37, você pode esperar, às vezes, eles fazerem promoção, né? Fazer aí, as promoções na Steam, deixa na lista de desejo, de repente entra lá, você vai lá na sua Steam, lá em cima, vai lá, clica lá na lista de desejo, e aí você acaba gostando, aí você acaba pegando, tá? Ou compra, não tem nenhum problema, tá bom galera? Então, essas são as minhas DLCs que eu tenho, que a galera sempre me pergunta, e sempre pediu para mim fazer, é, é, uma, uma, uma vídeo mostrando, falando sobre, tá bom? Eu, falar para vocês bem honestamente, tem um monte de DLC para comprar aqui, um monte, tá vendo? Tem um monte aqui, ó, eu, hoje, eu não compraria mais nenhuma, sem ser essas aqui que eu já tenho, mais nenhuma, o resto eu pego tudo dentro do jogo, até porque, essas que eu tenho, eu não preciso comprar mais nada, na realidade, dentro do jogo, mais nada de equipamento, até porque, a, a equipamento de, de DLC, para quem não sabe, é, quando ele quebrar, você pode consertar, é caro, mas você pode consertar, equipamento que você comprou dentro do jogo, se você quebrar, você perdeu, você não tem conserto, a não ser que mudaram nessas últimas atualizações, eu não estou sabendo, e ninguém me falou nada, e eu não estou sabendo, mas, até onde eu sei, você só pode consertar equipamento de DLC, você não pode consertar equipamento que comprou dentro do jogo, tá, então, assim, com o equipamento que eu tenho hoje aqui, essas DLCs, eu não preciso comprar nenhuma vara, na loja, eu tenho sim, comprado? Tenho, eu tenho, eu comprei, uma, uma, um equipamento de 13 kg, que eu estava sentindo falta de 13 kg, né, de ali, 8 a 13 kg, de artificial, para pegar uns peixes ali, abaixo do, abaixo de 15 kg, e acima de, 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 de 8, 9, 10 ali, né, para ficar naquele meio termo, tá, mas aí eu comprei no jogo, já tinha, já tem cesto de 200 kg, tem vara boa, com todas essas DLC, né, então, assim, esses são as DLCs que eu tenho, tá, e espero que vocês gostem aí, né, que vocês tenham gostado aí, das, é, explicações, não sei se eu falei tão rápido, não sei se eu acabei conseguindo explicar para vocês, mas o intuito mesmo era mostrar o que eu tenho, que sempre me pedem para fazer, tá bom galera, agora o que vocês vão comprar galera, é por isso que eu falo, dá uma lida, tem muita DLC aqui, você vai comprar, você vai gastar dinheiro, então, dá uma lida, você não vai no shopping comprar uma camiseta, e pega qualquer uma e põe, você olha ela, se não tem furo, se não está torta, faz aqui também, entendeu, dá uma olhadinha, dá uma lida na descrição, vê as varas certinho, tá bom, vê o equipamento, mas se quiser comprar igual eu tenho, né, tá aí o que eu passei para vocês, comigo, deu super certo, dá super bem, né, mas vai de cada um também, beleza galera, então fica aí, as minhas DLCs, beleza rapaziada, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que eu estou sempre aí, quando eu estiver à disposição, eu sempre tento responder, tanto no Whats, mesmo que for no particular, ou nos grupos, ou entra no Discord à noite aí também, que a gente está sempre no Discord aí, conversando, batendo papo, sempre não, né, mas, quase sempre eu estou no Discord à noite, para bater papo, eu sempre estou, tento responder a pergunta de todo mundo, o vídeo ficou até longo, 31 minutos, pelo amor de Deus, mas é que é muita DLC, eu não posso passar uma coisa, é só por cima, tá, e uma coisa que é para me fechar o vídeo, para não me xingarem, eu vou falar aqui, deixa eu já falar aqui já, é assim, você não precisa de DLC, escuta bem que eu vou falar, para depois os bambambans aí, não ficar me xingando, ah, mas eu cheguei no 40, porque eu sei gastar um real no DLC, eu peguei tudo na raça, foi legal pô, você tem tempo, eu não tinha tempo para jogar, como até hoje eu não tenho, então por isso que eu comprei as DLC, para me dar um up, né, e não foi só por isso não, eu comprei porque eu achei bonitinho também, o que? como? para ser bem honesto, eu comprei porque achei a textura bonitinha também, não foi só por up não, porque até para jogar, eu já tinha a mãe, então eu já conseguia comprar os equipamentos, eu que não quis mesmo, eu achei bonitinho, mas aí cada um, cada um, cada um gosta que quer, mas dá para jogar o jogo, sem gastar nenhum dinheiro real, com DLC, tá bom bambambans, antes que vocês me matem, me critiquem, e deixam o pau aí, tá ligado, falando aqui, ah, mas só falou que dá para chegar no quarto, com DLC, mentira, eu sempre falei ao contrário, inclusive, por isso que eu tenho a conta da Fishing Up, que eu não gastei um real, e faço ela do zero, e já estou acho que leva o 23, ou 24 se não me engano, sem gastar nada, em dinheiro, só usando o jogo, tá, é por isso que eu fiz a Contra Fishing Up, e por isso que a gente está naquela meta 40, tá bom, galera, espero que vocês gostem, desculpa aí, os caras que eu falo bambambã, mas, é brincadeira, vocês sabem, eu amo vocês, né, mas é que os caras são fãs, pescador é osso, lidar com pescador é pior que lidar com, acho que é melhor que, pior que, olha, eu vou falar, é pescador, porque cada um tem sua hipótese, cada um tem sua tese, cada um tem sua manha, cada um tem sua dica, e ninguém está errado, está todo mundo certo, aí é só o modo de como cada um se encaixa melhor naquilo, tá, então lembrando, leia bem a descrição da DLC, veja bem o que você quer comprar, tá bom, e aí, você, qualquer dúvida, fala comigo aí, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa um like aí, galera, dá uma ajuda aí na força aí, para dar um like, eu vejo aí bastante like aí, bastante visualização, de 200, 300, 400 visualizações, às vezes eu vejo aí, tem vídeo meu que já está do Fischer mesmo, que já está mais de 5 mil aí, em menos de um mês, e só tem lá 100 likes, 60 likes, meu, dá uma força aí galera, dá um like para mim lá, dá um like, ajuda aí, olha quanto de conteúdo que eu tenho do Fishing Planet aí, fora a rapaziada brasileira BR também, que está aí na descrição, se inscreva no canal deles lá, mais a comunidade oficial do Fishing Planet, o Fishing Planet Brasil do Facebook, está aí também, eles também tem o WhatsApp, sobre Fishing, tá bom, e nós também temos aqui o Discord, e o WhatsApp também, que é gratuito para todos entrar, tá bom, então não esqueça o like aí, dá uma força aí galera, eu quase não tenho tempo para fazer nada, eu fico pensando, às vezes estou trabalhando na correria, pensando que vídeo eu vou fazer para vocês, como é que eu vou fazer, será que vai dar tempo, será que eu vou conseguir fazer live, às vezes eu entro, eu estou cansadão, eu acabo não comendo, às vezes tem dia que eu não janto, eu acabo indo dormir sem jantar, porque eu fiz a live, aí fica naquela correria, já está na hora de dormir, mas eu estou aí sempre botando a cara para vocês, tentando trazer um pouquinho de alegria, não sei se eu consigo, trazer um pouquinho de diversão aí, então só me retribui, só com um likezinho galera, não estou pedindo dinheiro, igual os caras pedem aí, só estou pedindo um like, dá um, clica ali, só clicar com o mouse, tá bom, galera, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, e fui! E aí E aí